Boa noite meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Rousse, pré-candidato a vereador de Manaus, começando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, aqui em Manaus, por volta de 17 horas e 47 minutos. Há 10 minutos atrás eu tinha iniciado a live, tive um probleminha técnico aqui, tive que cancelar, apagar o que tinha começado e estou começando novamente, porque eu começo a fazer a live aqui com 5 plataformas diferentes, simultaneamente. Eu utilizo dois celulares, uma webcam, webcam do notebook, mais uma tela auxiliar. Então, dá um certo trabalho, né? São os três Facebooks, o perfil, o Facebook página e o Instagram. Aproximadamente 35 a 40 mil pessoas em condições de assistir a gente nas nossas lives, né? Eu também tive um probleminha, esse probleminha técnico foi porque essa semana eu tive uma invasão aqui no meu computador, problema de vírus no meu computador, inclusive no meu Twitter também, tive o meu Twitter hackeado, estou tentando recuperar minha conta. Eu sei que o Twitter a gente não usa muito no dia a dia dos meus vídeos, mas o Twitter foi hackeado, né? Um hacker chinês aí, colocou lá um monte de coisas, fotos de mulher, não sei o quê. A conta foi bloqueada. Tive que formatar o meu notebook e aí eu estou tendo todo um trabalho para reinstalar todos os aplicativos. Por isso que eu não fiz uma... faz uns quatro dias que eu não faço live. Fiz um vídeo, né? Um vídeo informativo sobre assuntos do Exército, que o pessoal gosta muito, que eu já fiz muito também pelo YouTube, tem muito lá no YouTube. E já fazia algum tempo que eu não vinha porque eu foco mais hoje em dia em fazer as lives de cunho mais eleitoral, material de cunho mais eleitoral, mas eu vou voltar a fazer alguns videozinhos também do... vídeos informativos que eu chamo, porque realmente já fazia algum tempo que eu não falava e às vezes surgem assuntos novos, tem alguns outros assuntos que a gente não explorou e eu acho muito bacana esses vídeos. São vídeos rápidos de cinco, seis minutos que exploram, que falam um pouco sobre alguma área do Exército, área que eu trabalhei, área que eu conheço, área que tem um interesse grande, área de concurso, área de atividade profissional e são de carreira militar e são diversos vídeos ali. Então eu recomendo para quem gosta dessa área, pretende fazer concurso, pretende conhecer um pouquinho, dar uma olhada no meu YouTube, no meu canal, procura ver os vídeos mais anteriores, de dois a um ano atrás, que tem bastante coisa lá. Realmente os vídeos mais recentes hoje em dia são de lives. Todo mundo que me acompanha aqui sabe das lives que eu faço sempre, hoje começando um pouco mais cedo também. As lives ficam sempre publicadas aqui, disponíveis para os nossos apoiadores e seguidores acompanharem. Então, voltando aqui na nossa live de hoje, estou acompanhando aqui pelo Instagram, o pessoal que está entrando, deixando seu recado, comentário, Matheus Macedo. Vamos acompanhando aqui os checados também no Facebook. Essa semana também tivemos algumas datas comemorativas, principalmente aqui no meio militar, data de dia 10 de junho, o dia da arma de artilharia do Exército, a arma que o nosso presidente Bolsonaro fez, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Tivemos também no dia 11 de junho, o dia da nossa Marinha do Brasil. Se não me falha a memória, é o dia da Batalha do Riachuelo, que acabou sendo considerada o dia comemorativo da Marinha do Brasil. E é o dia da nossa batalha naval mais importante, na época da Guerra da Tríplice Aliança, da Guerra do Paraguai, onde a Marinha Brasileira obteve uma vitória que pôde confirmar a supremacia das tropas brasileiras no teatro de operação naval naquela guerra. E foi fundamental para a vitória do Brasil, Uruguai e Argentina, que eram os aliados. Foi fundamental para a vitória naquela guerra, naquele conflito. Na época, se não me falha a memória, 1870, 1872 ou 1869. Não, acho que foi de 1865 ou 1869. Eu estou estudando isso aqui no concurso que eu vou fazer agora esse mês que vem, e eu tenho que estar com essas datas bem afiadas na cabeça. Vou confirmar aqui, se me falhar aqui a memória, desculpa. Lúcio Oliveira está com a gente aqui também no Facebook, seja bem-vinda. L de Lima. L de Lima está falando, vai namorar Major Ruz. Hoje é dia dos namorados também, né? Meus parabéns aí aos casais, namorados ou casados. Meus eternos namorados. Já tive namoradas, nunca casei, mas eu estou solteiro atualmente. Então, hoje não tem muito o que comemorar, não. Hoje aqui é o dia de fazer live com vocês, comemorando aqui com os meus amigos e amigas apoiadores. Mas não tem nenhuma namorada para comemorar, não. Estou estudando aqui para o concurso. Vou comemorar até tarde aqui, estudando bastante história e geografia. Principalmente, hoje eu vou estudar, como eu estava falando aqui, a Guerra do Paraguai. Para não me escapar mais a data da Batalha do Riachuelo. Então, atualmente eu estou solteiro. Mas, novamente, meus parabéns aí aos dias dos namorados, dia 12 de junho. Infelizmente, o problema da pandemia, né? Fica um pouquinho complicado de sair, né? Jantar, restaurante, passear. Mas, tenho certeza que cada um na sua casa, com a sua família, com os seus entes queridos, vai poder também comemorar. Em sexta-feira, início de final de semana, o importante é não deixar a data passar em branco. Isso é mais importante. Então, vamos acompanhar aqui. Ícaro Ponce, está online com a gente. Selva, seja bem-vindo. Marinalva Martins também, boa noite. Seja bem-vindo. Estava vendo aqui as matérias de hoje, principalmente... Eu vejo mais a CNN, né? A Globo, a Globo, ali eu não consigo mais ligar, não. Globo News, Globo... Até mesmo a CNN está começando a ficar difícil de engolir algumas coisas ali. Mas é a que é menos isenta. E portais, né? YouTube, muito vídeo interessante no YouTube, hoje em dia, como pode se chamar de imprensa alternativa, né? Ou mídia alternativa. Muito vídeo interessante no YouTube, é o que eu consigo acompanhar ainda. E a gente vê nitidamente o nível que está de... Qual seria a palavra? Sabotagem, né? Sabotagem, ou então... Desprestígio, ou maneiras de derrubar o presidente Bolsonaro. Impressionante. Eu estava vendo aqui agora, ele falando ali e tudo. Tudo que ele faz, toda medida provisória, todo ato que o ministro dele... Tudo é questionado na justiça. A mídia está colocando as coisas aqui de uma maneira, desse negócio de inquérito, de fake news, de caçação no TSE, como quase que cobrando que eles façam o que eles querem, que eles cheguem no final desse resultado. Chegando ao ponto de querer caçar Bolsonaro e o general Mourão, a chapa, em tempo recorde, por coisas que eles nem fizeram. E se alguém fez, não teve a ver com eles, negócio de impulsionamento, sei lá o que... É difícil, olha, vou falar para vocês, é difícil ver hoje em dia a televisão, o canal aberto aqui. A própria CNN que tenta mostrar uma certa isenção é complicado. Aí o Bolsonaro, na live dele de ontem, toda quinta-feira ele faz uma live, ele falou a respeito do cidadão fiscalizar os gastos dos governos, dos governadores, nos tais hospitais de campanha. Quer dizer, o cidadão tem que ir lá, para ir lá fiscalizar, filmar, que seja, ele tem que entrar, tudo bem, o cara tem que... Não pode chegar lá também despreparado, tem que ir de máscara, se puder botar uma roupa, sei lá, mas o cidadão tem que ter o direito de fiscalizar. Mas ainda é quando é um parlamentar, que até parlamentar teve lugares que não quiseram deixar entrar um deputado estadual, um deputado federal. E aí, com isso, eles distorcem o discurso de uma maneira o seguinte, é o que eu estava falando aqui agora, o que eu estava vendo. Presidente Bolsonaro incentiva invasão dos hospitais de campanha pela população. Invasão? O que é que invasão denota? É lógico que se um cidadão está entrando num hospital para fiscalizar, ele está, entre aspas, invadindo. Ele está invadindo porque ele não trabalha lá, porque ele não faz parte da... Mas ele tem o direito de entrar e ver alguma coisa, se não for uma área restrita, que tiver algum procedimento, mas pelo menos ver o... a... como é que se diz assim? A mobilização. Gente trabalhando, gente sendo atendida, gente... Agora, quando a mídia coloca que o presidente Bolsonaro incentiva o cidadão a invadir o hospital, dá a entender que eles estão falando para a população invadir, fechar, quebrar, roubar, sei lá, o hospital. É isso que dá a entender. Não é isso, gente. Não é essa a ideia. É bem claro. Tem que ter dois neurônios para perceber. Que o presidente Bolsonaro está incentivando que a população cobre, fiscalize a aplicação dos recursos que o governo federal tem passado para os estados. Como que eles vão cobrar isso? Verificando, em loco, em loco no local, a execução dos tais hospitais de campanha, ou o que seja, barraca, tenda, compra de respirador, que a gente está vendo aí um monte de escândalo aí de compras fraudulentas, irregulares. É isso. Eu sou cidadão. Vocês que estão me assistindo são cidadãos. Se eu quiser entrar num hospital desse de maneira controlada, de maneira preparada, com o celular na mão e filmar, o que tem de errado nisso? Se eu não estiver prejudicando o trabalho de ninguém, se eu não estiver atrapalhando, expondo ninguém a rir, se eu estiver, sei lá, com a máscara, com óculos, com o que for, qual é o problema? Não posso mais ver a aplicação dos meus impostos, do dinheiro público? Pensem. Então a gente vê isso, a distorção, a desinformação. Isso é um exemplo. Teve a outra agora aí também da medida provisória das universidades. Fizeram também um escarcel aí. Conseguiram fazer o governo voltar atrás, revogar, porque o Senado... O Senado falou que não, não tem jeito, vai ser derrubado de qualquer maneira. O presidente voltou atrás, o Bolsonaro já tinha tentado fazer isso ano passado, na medida provisória, na escolha dos reitores dessas universidades todas aparelhadas. Aí teve um outro que eu vi também. Justiça do primeiro grau, um juiz de primeiro grau revoga, não sei qual foi o termo agora jurídico, a portaria que autoriza a compra de mais munição. Gente, um juiz de primeira instância, primeiro grau, contrariando, né, derrubando uma portaria federal, uma determinação do presidente da república, simplesmente para a compra de munição. Ah, se for partir desse princípio, ah não, porque se comprar mais munição vai morrer mais gente, vai ter mais gente, vai ter mais tiros, sei lá. Ué, ah, então se for partir desse princípio, não vamos mais deixar vender pneu, porque senão vai ter mais carro rodando, ou então não vamos vender carro, porque mata do mesmo jeito. Não, não, se tiver muito pneu vai ter muito carro, vai ter muito... Então a gente está literalmente numa guerra mesmo, né, uma guerra, judicialização do governo. Tudo que o presidente fizer, falar, ou até deixar de fazer, vai ser questionado pela oposição, na justiça, se for medida provisória vai ser derrubado, ou caducada no congresso, se for a nomeação de alguém vai ser derrubada no STF. Não é? O presidente não é eleito para governar? Deixem ele governar. Respeitem a opinião da maioria da população brasileira, dos 57 milhões que elegeram o Bolsonaro, e que é, continua sendo a maioria, esse papo aí de 70%, de sei lá o quê, o Bolsonaro ainda continua tendo a maioria de apoio da população brasileira, não precisa ser gênio para ver isso, não. Então, desse jeito, realmente, não tem presidente que consiga, não. Bom, vou ver aqui os comentários, estou falando aqui, eu gosto de ouvir vocês falar também. Marinalva, estou curtindo a live direto de São João Pessoa, um abraço a João Pessoa, já morei em João Pessoa, quando eu era criança, adoro essa cidade, cidade muito agradável, praias, tenho amigos ainda aí, minha família ainda tem amigos aí em João Pessoa, meu pai serviu aí no grupamento de engenharia, quando eu era criança, 1985, 1986, vai tempo atrás, mas já estive aí algumas outras vezes depois. Iris Della Costa está com a gente, boa noite, boa noite, Ednelson Pires também, Lídia Maia, boa noite, Antônio Mazola, boa noite também, Dan Mendes, vou tentar ver todo mundo aqui, comentários, aqui no Instagram também, Isabela Silmara, boa noite, Major faz um vídeo pra tirar a dúvida de como obter a posse e posse de arma, sim existe as portarias, a nova legislação do Bolsonaro autorizando isso, eu já li assim, mas eu li por alto, Isabela Silmara, a Globo Lixo não presta, concordo com você, engraçado aqui o pessoal aqui do Facebook, não está aparecendo os comentários, será que tem alguma coisa? Não sei se alguém do Facebook número 2, estiver mandando algum comentário, por enquanto eu não estou conseguindo ler, eu estou tentando descobrir o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo ler, se tiver algum comentário também, vamos tentar descobrir, então é, esse contexto de sabotagem do presidente, é complicado mesmo, olha, o homem tem que ter muita, muita força e muita paciência para conseguir fazer alguma coisa por esse país lá em cima, porque está tudo judicializado, faz por um lado ou faz por outro, tudo travado a palavra, está tudo travado, é um um governante, é um chefe do poder executivo, que não consegue executar nada, todas as suas políticas são, políticas de governo, são embarreiradas, íris dela costa também, também está aqui pelo Facebook, estou acompanhando aqui, deixem seus comentários, suas perguntas, por favor, se possível, compartilhem, curtam nossas lives, curtam esse material, a gente procura sempre abrir aqui o espaço para vocês, para procurar explorar, conversar o máximo possível, Eliana Costa está com a gente também aqui, boa noite, Roberto, Renato Castro, o problema é a integridade do presidente, quem não quer partilhar da mesma ideologia de corrupção, que já vem enraizada desde os princípios da história do país, concordo com você, que o Bolsonaro é a pedra no sapato de todo esse sistema, isso aí eu concordo com você, em gênero, grau e número, literalmente ele deve ser o o homem a ser derrubado, porque o que ele deve estar, os interesses, os esquemas, as políticas, a quantidade de gente, de, sei lá, de autoridade, cargos, que ele deve estar contrariando, que ele deve estar, tenta secando, vamos falar o português bem claro, tenta secando, Brasil afora deve ser absurdo, é o tal do desmame, que o pessoal chama, o desmame, é o pessoal esperneando, esperneando, o problema é que isso aí vai prejudicando a capacidade de trabalho dele, ele poderia estar fazendo muito mais pelo país, a gente poderia estar crescendo mais, estar produzindo mais, vencendo esse negócio do coronavírus aí, que já está cada vez mais nítido, cada vez mais claro, que é tudo por interesse político, tudo que ele é questionado, ah, sim, hoje também tinha a tal da carta dos governadores do Nordeste, só gente boa ali, governadores dos estados do Nordeste, consórcio dos governadores do Nordeste, compraram não sei quantos milhões de reais de respirador da China, não receberam nada, o que receberam parece que era tudo, tudo falso, sei lá, não sei exatamente, e aí está um culpando o outro, e agora eles fizeram uma carta, aí o Bolsonaro falou, fiscalizem lá, fiscalizem o governador de vocês, fiscalizem os hospitais, fiscalizem os tal dos respiradores, falando para a população, aí eles se manifestaram, mas era uma carta, que não, que não sei o que, que está incitando a isso, aquilo, aí vem as operações da Polícia Federal, que fizeram recentemente, lá no governo, governador do Pará, aqui no Amazonas também tivemos umas operações da Polícia Civil, no âmbito estadual aqui, também em algumas ações do governo aqui, aí a Polícia Federal que está investigando, levantando dados, provas, achando dinheiro lá, não sei quantos mil reais, eles estão errados, a Polícia Federal está errada, ela está cometendo uma, quer dizer, a Polícia trabalhar é errado para esse pessoal, na visão desse pessoal, você fiscalizar, você colocar a Polícia para investigar, a Polícia acha problema, seja Federal, seja Polícia, sei lá, civil que for, para eles é errado isso, para eles é errado, a Polícia achar problema, não deveria ser assim, porque aqueles Estados lá, esses Estados do Nordeste, está tudo bem, lá para lá está tudo bem, população, atendimento de saúde, os gastos, mas a gente sabe que não é assim, Céia, está mandando um abraço, é um alô também aqui, vai major, estamos aqui, estamos hoje aqui, na nossa live de dia dos namorados, Maria Aparecida Freitas, está difícil para Bolsonaro, o que você achou da decisão do Fux, em relação às Forças Armadas, eu não vi ainda essa decisão, eu não vi ainda, em relação, independente dessa decisão, que eu não sei qual é ainda, a minha posição, em relação às Forças Armadas, intervenção, AI-5, essa coisa toda, prender, derrubar, eu sou totalmente contra tudo isso, tá bom? Eu acho que, na minha visão democrática, na minha visão de respeito às instituições, na minha visão de manutenção do Estado Democrático de Direito, a gente, nós, cidadãos, temos que resolver esses problemas, de governantes, de parlamentares, de políticos, e até mesmo de judiciários, através do voto, tudo passa pelo voto, nós elegemos os pilantras aí, anos atrás, para presidente, todo mundo sabe de quem eu estou falando, das pessoas que a gente está falando, essas pessoas colocaram o STF, que a gente está vendo, Ah, mas não tem jeito, o STF é vitalício o que for, tudo bem, é vitalício, é porque a Constituição foi feita assim, porque foram pessoas colocadas lá naquela época, que fizeram a Constituição assim, tudo passou pelo voto, Ah, mas tem que mudar, vamos mudar? Vamos mudar, então vamos eleger deputados federais e senadores, para mudar isso, através do voto, Ah, mas isso não vai demorar 2, 10, 20 anos? Tem algum outro caminho? Não tem. Qualquer caminho diferente disso, é inconstitucional, contraria a nossa democracia. Ah, mas tem que tirar, aprender? Não tem que, só contra. Voto, eleições, eleger prefeitos, vereadores esse ano, eleger deputados, senadores, governadores e presidentes em 2022, aprender a votar, não vender o voto, se estudar, se conscientizar, levantar a ficha dos candidatos, entender o que é política, deixar de ser gado, de manobra, massa de manobra, deixar de fazer troca de favores, isso, para depois não ficar reclamando, que nem estão reclamando agora. Ué, não tivemos a oportunidade em 2018, de botar senadores e deputados, e governadores. Quantos governadores foram eleitos, com apoio do Bolsonaro, do PSL? Três. Três governadores do PSL na época. Ah, mas teve o Witzel e o Dória, que surfaram. É, teve, mas surfaram, e a gente está vendo o que está dando aí, né? Janderson Matheus, Bolsonaro está batendo de frente com o sistema, é verdade, e isso é o que não aceita. E vai continuar batendo até o final. Ele vai cair, mas vai cair batendo. Se cair, né? Vai cair, que eu digo no sentido que se ele cair, ele vai cair batendo. Porque, na minha visão, ele vai ser reeleito em 2022. Vamos acompanhar aqui. Glória, Glória, Geisseler, boa noite. Helena Lima também, está com a gente. Maria Aparecida Freitas já falou aqui, né? Jean Huet, Major na minha... Jean é o... Ah, é o Jean. Sargento Jean. Toma aí, Jean. Major, na minha opinião, vemos uma ditadura do judiciário, concordo, acabei de falar isso, sobre a judicialização de todo o sistema. Está mais fácil... Olha que eu entendo um pouquinho disso. Eu não sou advogado, mas eu estudo direito, estou indo para o sexto período. A gente acaba aprendendo um pouquinho aí. Está mais fácil mudar o nome do país para a República Judiciária do Brasil. Essa é boa. No mais, um forte abraço e sucesso na sua campanha. A Manaus precisa de pessoas boas. Muito obrigado, meu amigo Jean. Servimos juntos, né? No Parque Regional de Manutenção, já alguns anos atrás. E eu sei que... Eu sei que eu posso contar com você e eu quero contar com pessoas assim como você. Pessoas de bem, honestas, patriotas, conscientes, pessoas conscientes. Tudo que você falou aqui é verdade. Tirza Monteiro, boa noite também. Está falando aí com a gente. Boa noite, Major. Estamos aqui... Vamos prosseguindo. Já estamos entrando nos nossos 27 minutos. Chegando próximo dos nossos 30 minutos regulamentares. Os 30 minutos que eu gosto de fechar para a nossa live. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou falar de hoje. Aqui nos assuntos gerais, sempre tem, sempre tem. Depois eu lembro. Sempre tem alguma coisa. E a gente... Para a gente explorar. Por isso que é importante quando vocês me perguntam, vocês fazem algum comentário que eu vou... A pauta a gente vai puxando ali, puxa dali e fica bacana. Bom, eu acho que é isso mesmo. Vou começar a fazer os encerramentos. Por hoje está bom. o Dr. Portilho entrou aqui também que está com a gente aqui. O pessoal que estiver entrando agora vai estar publicada a live, vai estar arquivado. Podem ver à vontade. Vai estar no YouTube, vai estar no Facebook. Até o Instagram já está podendo publicar as lives. Aí fica bacana. Eu sei que são muitas lives que eu faço. Eu sei que tem muito material. Cada live tem no mínimo 30 minutos. Pode ficar um pouco infadonho. Eu concordo. Mas é a minha opinião, meus posicionamentos. Quem quiser me conhecer um pouco melhor, conhecer meu trabalho, quiser ter um pouquinho de paciência para ver alguma das lives, é sempre muito bem-vindo. Independente disso, o trabalho continua. A gente vai fazendo a nossa pré-campanha para vereador de Manaus. Estudando também aqui, paralelamente, eu estou me preparando para o concurso da ICM, estudando Geografia e História aqui. E a partir de agosto, quando começar a campanha oficialmente, o período de campanha determinado, previsto pela Justiça Eleitoral, a gente vai entrar mais de... um trabalho de campo, um trabalho mais aproximado, um trabalho mais... mais de... voltados para propostas, opções, posicionamentos mais incisivos, na hora que eu posso me manifestar de maneira mais... mais como candidato, que eu não sou hoje. Não sou candidato a nada hoje. Não estou falando como candidato, sim como pré-candidato, um possível candidato. Então, fico por aqui. Novamente, um abraço a todos, uma boa noite aí de Dia dos Namorados, um bom início de final de semana, sexta-feira, e até a próxima live. Amanhã vou ver se eu abro novamente, ainda não tenho horário, e vou continuar fazendo alguns vídeos informativos para vocês, a respeito de... de alguns assuntos de interesse geral. Então, novamente, muito obrigado pela participação, uma boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.